Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. No verão, o consumo de energia desta secretária que mora na zona norte do Rio aumenta em cerca de 50%. Como não consegue abrir mão do ar-condicionado, ela tenta economizar em outros eletrodomésticos. Na geladeira, pegar tudo o que precisa de uma vez só, passo todas as roupas e mesmo assim só as roupas que tem necessidade de passar. Desde o início do ano está em vigor uma nova regra que pode ajudar os consumidores a gastarem menos com a conta de luz. É a tarifa branca. Ao contrário da convencional, que tem um valor único ao longo do dia, ela oferece descontos em horários específicos. Mas é preciso ficar atento às regras, porque nos momentos de pico, o preço pode sair mais caro. Os horários de ponta são definidos por cada distribuidora. No modelo padrão, divulgado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, o valor é mais barato que o convencional entre 11 da noite e 5 da tarde. De 6 da tarde às 10 da noite, acontecem as cobranças mais altas. A crise ecoou mundo afora. Manifestantes foram às ruas contra Nicolás Maduro não apenas na Venezuela, mas também em cidades como Bogotá, na Colômbia, e Lima, no Peru. Até em Hollywood, na Califórnia, houve apoio ao líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, autodeclarado e reconhecido pelos Estados Unidos como presidente de fato da Venezuela. Depois da grande repercussão, Maduro ordenou a retirada de todos os diplomatas americanos da Venezuela em 72 horas. Mas o secretário de Estado americano, Mike Pompeu, afirmou que os diplomatas não vão deixar o país, já que os Estados Unidos não reconhecem em Maduro a autoridade legal para romper laços diplomáticos. Em entrevista à TV americana, o vice-presidente Mike Pence chamou Maduro de ditador e Juan Guaidó de representante da vontade do povo. Nós vamos estar ao lado do povo venezuelano até que eles retomem a liberdade e a democracia, disse. O presidente chileno Sebastián Pinheira também reconheceu Guaidó como presidente interino e declarou total apoio à missão de recuperar a democracia na Venezuela. No Twitter, o presidente argentino, Maurício Macri, disse ter fé que Guaidó vai levar a Venezuela a eleições livres e transparentes. Outros chefes de Estado manifestaram apoio a Nicolás Maduro. Foi o caso do cubano Miguel Dias Canel e do boliviano Evo Morales, que tuitou uma mensagem de solidariedade ao povo venezuelano que, segundo ele, mais uma vez sofre sob as garras do imperialismo. Marcos veio ao posto de saúde tomar a vacina de hepatite B. É a primeira dose. As datas das próximas ficam anotadas na carteira de vacinação. São três doses. A primeira hoje, a segunda daqui a 30 dias e a terceira seis meses após hoje, a primeira. Era a única que eu não tinha. Alessandra tem um macete para lembrar de voltar ao posto de saúde. Colocar no celular para poder lembrar. A Rosemary veio ao posto tomar as vacinas indicadas para gestantes. Vacina contra a gripe, a antitétano e a vacina da hepatite B. Sempre é bom lembrar que a vacina é a forma mais simples e eficaz para evitar várias doenças que podem causar sequelas graves. E é importante seguir o esquema de vacinação da forma correta. A eficácia de grande parte delas depende das doses de reforço. Só que muita gente esquece de voltar ao posto de saúde dentro do prazo para tomar a segunda dose. E isso prejudica a imunização. É o caso, por exemplo, da vacina contra o HPV. Ela é disponibilizada pelo SUS para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Além de pessoas com HIV e transpontados que tenham de 9 a 26 anos. No caso das meninas, desde 2017 foram vacinadas 8 milhões e 900 mil. Quando se leva em conta as que tomaram as duas doses, são cerca de 5 milhões e 700 mil. Já entre os meninos, pouco mais de 3 milhões tomaram a primeira dose. Mas apenas 1 milhão e 200 mil meninos voltaram ao posto para tomar a dose de reforço. Para atingir a meta de imunização, que é de 80% do público-alvo, o Ministério da Saúde calcula que faltam mais de 10 milhões de adolescentes. Esta vacina protege contra o papilomavírus, que pode causar câncer no colo do útero. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com